Anda 17 quilômetros e vira a direita numa estrada de terra Depois da terceira ponte entra a esquerda e é onde o palco é plato Vai ouvir um som alto, berrante e remixado, mistura de viola e tamborzão Um chapéu amassado, um corpo bronzeado, hoje a balada é no sertão Bem-vindo ao sítio sonho meu, o deu, e de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu, o deu, sem alguém perguntar cê não lembra Nem eu sítio sonho meu, o deu, e de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu, o deu, sem alguém perguntar cê não lembra O som apareceu e eu já taquei fogo na churrasqueira Meus amigos quase top até essas horas fazendo besteira O caseiro muito louco abriu o curral e soltou a boiada Os playboys da cidade que tomem cuidado que lá vem chifrar Bem-vindo ao sítio sonho meu, o deu, e de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu, o deu, sem alguém perguntar cê não lembra Vai ouvir um som alto, errante e remixar Mestuna de viola e tambor são Um chapéu, um chapéu, um chapéu, amassado, uns corpo bronzeado Hoje a balada é no sertão Bem-vindo ao sítio sonho meu, o deu, e de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu, o deu, sem alguém perguntar cê não lembra Nem eu sítio sonho meu, o deu, e de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu, o deu, sem alguém perguntar cê não lembra Nem eu O sol apareceu e eu já taquei fogo na churrasqueira Meus amigos quase top até essas horas fazendo besteira O caseiro muito louco abriu o curral e soltou a boiada Os playboy da cidade que tome cuidado que lá vem cifrar Bem-vindo ao sítio sonho meu, o deu, e de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu, o deu, sem alguém perguntar cê não lembra Amém, amém Amém